Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui a mais um vídeo de Roblox, galera a gente está aqui no kick off, que é no Roblox, que é de futebol né, quem está ganhando é o Brasil né, só que eu estou no time dos Estados Unidos, aí eu vou ver se a gente vai vencer, a gente empata né, eu vou ver se a gente vai empatar. Olá! Qual é? É David Roblox, esse é o David Roblox que marcou um gol para empatar né, e nós estamos ganhando né. Eu vou colocar um gol de bicicleta, só que o cara pegou de bem esse cara aí. Oi gente passa para cá galera, galera passa para cá galera, porque eu vou marcar um gol aqui, marcar um gol aqui. Vixe, o Brasil empatou, vixe, vixe. Vai ter disputa galera, para ver quem ganha né, porque já vai acabar a partida, mas não sei quantos minutos né velho. Mas assim, mas mesmo assim, o David do meu time né, ele vai marcar um gol né, para ver se a gente vai ganhar né. Vou ficar logo para cá né, para quando, vixe, empatou de novo, ah tá. Vai menina. Vai menina, vixe. O gordo, troca para cá gordo. Vixe. Vixe. Vou marcar um gol, vou marcar um gol só que, mas mesmo assim não, mas na próxima partida eu vou ver se eu marco um gol dessa vez. E as pessoas nem passam a bola para mim, mas mais assim eles vão ter que passar. Ué, sheiu até o ruim da bola. Ó bem feito, bem feito, vai empatar, bem feito né. Bem feito. Ah tá, vai dizer que empata, mas não. Galera, eu volto pro vídeo aqui Galera, quando iniciar a partida De novo, eu vou estar aqui com vocês Galera, voltamos ao vídeo aqui Eu estou no time dos Estados Unidos De novo, quem está aqui no meu time É o Dark Game Aí está o Loro E aquele é igual o Dark Game E eu, né Caraca, ai meu Deus do céu Nós temos que marcar o gol, né E só temos que tomar cuidado Pro cara lá, que é o Davi O Davi, porque ele é bom demais Pra marcar os gols, aí por isso que a gente É por isso que eu vou ficar indefesa Pra quando eles querem marcar o gol Eu vou ter que tirar a bola e chutar Pra longe Boa, Dark Game Dark Game Agora a gente tem que tomar cuidado Pra eles não empatarem, né Se eles empatarem Se eles empatarem aí E depois se eles marcaram outro gol A gente perde Não, Deus Tá alagado Bicho, o Otávio vai empatar Já era Não adianta mais não O Otávio vai empatar Ó o que eu falei Tô te falando Se eles marcaram mais um gol aqui Aí Aí que Aí Se eles marcaram outro gol aí Aí vai dar ruim Aí eles ganham de novo, né E a gente ganhou, né Mesmo assim Mas agora Agora a gente tem que ganhar de novo, né Se a gente perder, velho Aí vai dar ruim A gente fica sem vitória Dark Game Dark Game Agora os outros vão ter que empatar Se eles empatarem Eu tô com a bola Eu toquei a bola Queria marcar o gol de bicicleta Só que o Otávio ia pegar a bola Aí eu resolvi logo pegar a bola Ah, não Eu errei o gol sem querer Que eu ia marcar um gol Só que O goleiro pegou de mim Mas assim não faz mal Meu Deus O goleiro tá de hack Mas mesmo assim Eu vou marcar um gol Ah, mano Ah, mano Para Essa menina fica chutando toda hora Essa bola Vixe Boa Dark Game Boa Dark Game Mano Eu pensei que a bola Ficou bugada ali Atrás da parede Que às vezes ele buga a bola Agora o Dark Game Tem que tocar É a bola Para mim, né Se não Se ele ficar aí Só com a bola Mesmo É que os jogadores São assim Porque eles não tocam A bola para a gente Mas assim Os outros do outro time Pegam a bola Meu Deus Vou mostrar aqui Para vocês A câmera lenta Mas não sei Se vocês vão ver direito Mas assim, né Os outros do outro time Pegam a bola Meu Deus O Dark Game Tem que tocar, né Tá Mano Marquei um gol De bicicleta Do nada Ah, mano Foi na trave Mano A bola foi na trave Mano Que eu fui pegar Eu fui chutar Marcar um gol Aqui Mas a bola foi na trave Do nada Dark Game Dark Game Ele marcou um gol Agora sim Ah, mano É porque eu sou assim mesmo, né Que é a minha coisa diferente De marcar o gol É porque quando os jogadores Do outro time Vão estar do meu lado Assim Aí eu tenho que marcar O gol bem forte Assim Para não pegarem a bola Como assim A bola Às vezes Vão pra trave Vixi Vai marcar o gol Quero nem ver Quero nem ver Mano Vocês viram que Não sei se Deu pra ver Não sei Sei lá Deixa pra lá Galera Vocês viram aquele gol De bicicleta Que eu fiz Eu já mostrei Pra vocês Camila Lenta E vocês vão entender Agora A gente ganhou de novo Né Tá Galera Esse vídeo aqui Vai finalizar Eu vou finalizar Esse vídeo aqui Espero que vocês tenham muito gostado Deixe seu likezão aí Se inscrevam aí no canal Caso você for novo aqui no canal Caso Sei lá Vocês verem meu canal Vocês podem se inscrever à vontade Né E ative o sininho das notificações Tá bom Pra não perder vídeos novos Que eu estiver postando Como eu estou postando agora Então eu vou ficando por aqui Galera Falou Então eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui